Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que você tá daí? Eu aqui estou bem. E o vídeo de hoje, como vocês viram aqui na descrição, sim gente, fiz as minhas primeiras comprinhas na Shein. Gente, esse vídeo é um vídeo que eu já queria ter gravado há muito tempo, muito tempo mesmo, mas sempre não dava, não sobrava dinheiro e dessa vez eu reservei uma quantia pra fazer umas comprinhas na Shein. Então eu tava precisando de umas blusinhas, queria uma pegada assim mais clean, uma pegada mais, sei lá, diferente. E eu me decidi comprar na Shein e eu fiz uma pequena compra, gente. O pacote não é grande, mas eu comprei R$150 e eu vou mostrar as peças que eu comprei. Então o pacote chegou e eu vou abrir junto com ele, tá aqui na cadeira e a gente vai abrindo, então bora lá! Gente, se eu gostar das roupas, tipo assim, depois que eu vestir, porque eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou mostrar no corpo, se eu gostar da qualidade das roupas e se esse vídeo tiver bastante like também, bastante like, eu vou fazer a parte 2, tá? Eu vou fazer comprinhas na Shein com vocês, mostrando assim o aplicativo, comprando as peças e eu vou fazer também depois que elas chegarem, entendeu? Então se você quiser já dá bastante like nesse vídeo e comenta aqui embaixo, eu quero, tá bom? Então bora lá, gente. Abrir o pacote. Tô com medo de rasgar. Igual o dos cílios. Quem assistiu o vídeo dos cílios aí, comenta aqui embaixo também, por favor. Comenta aqui se você assistiu, o que você achou, bota aqui embaixo. Se você não assistiu, vou deixar linkado aqui pra você assistir, porque tá da hora. Eu testei... Eu testei os cílios postiços, então vai lá assistir. Ó, gente, abriu. Estão aqui as peças de roupa. Estou rica! Ops. Bom, pessoal, então aqui eu tenho uma, duas, três... Dei uma nota fiscal, ó. Quatro, cinco, seis pacotes. E umas, não sei se é... Uns recados, uma nota fiscal, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Seis pacotes da Shein. E nós iremos abrir um por um. Começar pelo menorzinho, que é um colarzinho, gente. Eu não sei quanto que eu paguei. Será que tem uns preços aqui? Eu tenho que olhar no aplicativo. Ah, tá, gente. Isso aqui, ó, é pra devolução. Caso você queira devolver. Tá, isso aqui é tipo um detalhamento do que que tem aqui dentro. Então são seis pacotes, blá, 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 blá. Mas não tem o preço. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar no aplicativo e eu vou deixar na edição do vídeo aqui. Conforme eu vou mostrar, eu coloco aqui no cantinho o valor que eu paguei. Então aqui é o primeiro. Foi um cordãozinho, que eu achei super fofo. Eu comprei pra incrementar as looks. É uma choker, com uma lua. Olha que lindinha, gente. Ó. Esse aqui, se eu não me engano, eu paguei bem baratinho. Parece que não foi nem um dólar, alguma coisa assim. Eu vou deixar o preço aí pra vocês, tá? Mas olha que fofo. É uma chokerzinha. Eu achei muito delicadinha. Pra incrementar os meus looks. Ah! Então a primeira peça que eu comprei foi isso. Vou deixar aqui no cantinho. E depois eu vou pôr pra vocês verem. Vamos agora pras roupas, que eu também tô super ansiosa. Ó, gente. Vocês já devem perceber que já tem vários vídeos aqui no YouTube sobre isso. Mas achei, mas deu tudo um saquinho assim, ó. A primeira peça. Ai, gente. Que capricho no embalo, sério. E a primeira peça, gente, foi essa blusa maravilhosa que eu já gostei. Já gostei, gente. Olha que linda. Ela é toda acandeladinha assim, ó. Tá vendo? Olha só. Eu amei. Isso aqui vai dar show na calça jeans, querido. Peraí, ó. Olha só que linda a blusinha que ela comprou, meninas. Amei, amei. O preço tá aqui na tela pra vocês, tá? O preço que eu paguei nessa blusa. Olha só. Ela tem uma manguinha aqui com um babadinho, ó. Muito fofo. Uma golinha, tipo, alta, bem... Alta não. Bem fechada. Não é alta. Ela é fechada. De manguinha. E tem um babadinho embaixo aqui também. E o make! Olha só! Ai, eu amei. A primeira peça de roupa. Bom, é a preparação da pessoa pra gravar o vídeo, né? Eu tô no chão, na área da minha casa, mas enfim. Vamos para a segunda peça, que é vermelha e albinho. Gente, eu investi mais em blusas, porque eu tava precisando de blusinha. Tô muito precisando de blusinha. Então eu investi mais em blusinha, tá? Gente, eu tô apaixonada nessas saquinhas. O capricho que é, cara. Nossa! Vem um sedazinho, tá? Pra dar pra dançar, né? Olha essa aqui, berilhas! Essa aqui eu acho que eu escolhi grande, não sei. O que eu tô achando? Mas, ó, assim... Ela disse que é a gola. E isso aqui é aqui, assim, ó. Entendeu? Não, acho que não vai ficar grande, não. Vai ficar no tamanho bom. Eu achei que ia ficar grande, porque eu achei isso aqui cavado. Mas, ó... Ela é bem poderosa. Deixa eu ficar aqui. De novo, assim. Ela é bem poderosa, ó. Dá licença? Que eu sou rica. Entendeu, modelo? Depois que eu vestir, vocês vão entender. Mas olha o detalhe dessa blusa. Ela tem uns botões aqui no pescoço, ó. Ah, isso aqui. Aí ela é bem cavadona aqui. Ela é toda caneladinha também, ó. Toda caneladinha. E ela é tipo vinho. Aqui ele tá mais vermelho no vídeo. Mas, ao vivo mesmo, ele é tipo um vinho, ó. Um vermelho bem fechado, ó. Eu também vou vestir pra mostrar pra vocês, tá, galeta? Mas, olha só. O poder. Ah, o que é que está na tela? Amei também. Essa aqui já tô apaixonada. Vamos pra outra peça da Sermo. Olha. Vamos abrir. Eu tô acabada com o capricho deles. Eu entendo por que as pessoas gostam de comprar na Shein. Porque, realmente, gente, é muito caprichoso. Vem cada coisinha embaladinha, separadinha. Olha o poder dessa aqui. Gente, esse aqui é pra Nights, que eu comprei. Pra Nights. Olha só. Ela é toda brilhosinha. Gente, ela é bem molinha. Aquele tecido bem molinho. Eu não sei nem que tecido é esse. Ela também é uma golinha bem fechada, ó. De manguinha. Esse aqui pra noite. Uma calça jeans. Olha só o poder da menina. Dá licença, bebê. Olha. Ó, pra vocês verem mais de perto. Ele é todo brilhoso. É um tecidozinho assim, ó. Bem maleávelzinho. Toda brilhosa. Com a gola fechada aqui em cima, ó. Assim, ó. Uma gola fechada, tá? Cavadinha. Regadinha. E com brilho. Olha que linda, gente. Fala. Ai, ai. Eu amei. Amei. Bora agora pro próximo pacote, né, gente? Placar de todo mundo. Ó, como vocês viram, até agora foi só blusa, né? Eu investi em blusinha mesmo, tá? Aleluia. Eu estava precisando muito de blusa, gente. A próxima também veio com papéis de seda. Ah, essa também é de manguinha. Ah, não. Essa aqui é aquela que fica... Eu acho que é assim. Não sei. Na hora que eu bicho aí que eu vou saber... É que eu não lembro mais dos outros. Gente, mas não demorou. Demorou. Acho que foi menos de 28 dias. Eu vou olhar direitinho o dia do despacho e o dia que chegou aqui. E vou deixar aqui na tela também pra vocês. Mas, ó. Essa aqui é bem básica. Essa aqui é bem básica. Ela é abertona aqui em cima, ó. De manguinha também. Essa é bem básica. No dia a dia. Mas é um tecido bem grosso, bem gostoso. É um azul, ó. Pra você ver aí, ele é azul. Aqui nas costas é... Não tem detalhe nenhum. E ela é bem cavadinha. Essa aqui é bem básica mesmo. Bem básica, básica, básica. Pra usar com a calça jeans. Eu só falo de calça jeans. É porque eu sou a louca da calça jeans, gente. Ó. Mas essa básica aqui, gente. Com o acessório certo. Com a calça jeans no salto. Arrasa, viu? Também amei essa aqui. Quatro blusinhas novas já, hein? E a última peça é essa aqui. Que eu tô ansiosa pra abrir. Deixei por último. Porque eu tô com medo dela não ser rir. Mas vamos lá. Ela não é uma blusinha. Então, eu vou adiantando pra vocês. Ela não é blusa. Deixa eu tirar aqui o... O saco. Que veio. Gente, ela é uma jardineirinha assim, ó. É uma jardineirinha. Toda florida. Ó. Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu abutuar aqui. Pera aí. Pera aí. Só um momento. Eu achei muito fofo essa aqui. Lá, né? Na modelinha. Ó. Ela é uma jardineirinha floridinha, ó. Vermelha. Pra usar com camiseta por baixo. E um tênis. E eu estou apaixonada. Louca pra vestir. Tá vendo, ó? Ela é de tecido também. Um tecido bem gostoso. Bem maleavozinho, ó. Toda florida. Eu escolhi vermelho. Pra dar um... Um sarme a mais. Português, ela vem aqui com essa fivelinha. Que dá pra regular a altura que você quer. A fivelinha dela é assim. Só. Tá vendo? Aqui na frente, ela tem essa parte mais maiorzinha assim. E mais maior é ótimo, né? De português, excelente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Entendeu? Aqui na frente, ela tem assim. E você regula o tamanho da alça que você quer. E ela fica um shortzinho. Ó. Aqui assim. Um, assim. A câmera não tá mostrando. Mas eu vou mostrar agora no corpo todas essas peças. Gente, essa é a primeira mãozinha. Que eu mostrei pra vocês. Olha só. Tanto que ela fica lindinha no corpo, ó. Ela é gola alta aqui em cima. Tá vendo? Bem fechada. Não é alta, é fechada. Eu só falo gola alta. Ela é uma golinha fechada aqui em cima. Manguinha. Olha como é que ela fica no corpo, gente. Ai, eu amei. Olha só. Ela tem uns detalhezinhos, tá vendo? Tipo, tipo, como é que fala? Cameladinha. E eu simplesmente amei a bronzinha. Olha essa gola alta. Essa aqui sim é gola alta, ó. Ela pega aqui em cima. Olha os detalhes dos botões. Dá todo um charme. Vocês vão conseguir me ver? Ó. Como que ela fica no corpo, gente. Ela praticamente modela o corpo, tá vendo? Olha essa aqui que eu falei que é pra night. Toda cheia de brilho. Ó. Olha os detalhezinhos do brilho, ó. Fica muito lindinha, né? Eu amei. Olha essa aqui que é a basiquinha que eu falei pra vocês, pessoal. É a última lá que eu mostrei que é básica. Olha como que ela fica no corpo. Bem lindinha, né? Eu amei. Olha esse look todo cien que eu montei desde a choker até a jardineirinha. São as peças que eu comprei. Ó. Eu coloquei a jardineirinha por cima daquela blusa. Amei. Ficou muito fofinho, ó. Aqui você tem que arrumar direitinho, né? Pra não ficar as alças. Mas olha só, gente. Eu super amei. Feche super bem. Deu super certo. Eu tava com medo do tamanho, mas fica bom. Mas ficou. Então, gente, essas foram as minhas compras da Shem, né? Mostrei cada peça pra vocês. Vou falar aqui agora se eu gostei, se eu compro de novo ou não. Mas eu acho que pela minha reação em cada peça, você já tem uma noção. Eu não gostei. Eu amei cada uma delas. O material é muito gostosinho, é muito bom. São peças que valem o preço que paga. Vem muito bem embaladinha, gente. Essa aqui eu vou arrasar muito, ó. Então, assim, eu amei de coração cada peça que eu comprei. E eu, com certeza, vou comprar mais coisinhas lá. Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi a peça preferida de vocês. Dessas que eu mostrei. Qual foi a que vocês mais gostaram. Qual vocês gostariam de comprar. E comenta aqui embaixo também se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem uma parte 2, tá bom? Deixa bastante like aí pra mim. Que aí eu vou saber que vocês realmente gostaram. E todo mundo que comentar, eu vou deixar um coraçãozinho. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!